Olá, tá começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 22 de abril de 2019. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. Você se inscrevendo aqui no canal da TV SB Notícias, mandando também fotos aí no nosso WhatsApp. Isso, os problemas da sua rua, do seu bairro. Mande imagens, vídeos para a nossa central de jornalismo. Como eu disse, se inscreva aqui no canal da TV SB Notícias, dá um joinha, clique no gostei e também no sininho para que você possa ser notificado todas as vezes que nós postarmos um novo vídeo aqui no nosso canal. Tá certo, minha gente? Vem junto comigo! Olha a partir de agora, então, o que é notícia aqui no Jornal da TV SB Notícias. E a gente começa na área policial falando de uma morte que ocorreu neste final de semana, foi no sábado, na cidade americana, no bairro Antônio Zanaga. A gente coloca aqui as imagens desse rapaz, veja só, esse rapaz aqui, que ele foi morto dentro de um bar, ele estava no balcão trabalhando. Rapaz de 36 anos foi morto a tiros. O crime ocorreu no sábado, onde, né, o bar onde Cláudio Roberto de Oliveira trabalhava no Zanaga. Uma outra pessoa também foi atingida pelos disparos. O criminoso chegou no bar atirando na vítima, onde morreu a caminho do hospital. A motivação do crime será investigada pela Polícia Civil de Americana. Olha, tem prestação de serviço agora aqui no nosso jornal. Veja só, eu fui até o bairro Vila Rica. Moradores do Vila Rica, aqui em Santa Bárbara do Oeste, perdem providências quanto a limpeza de lixo e capinação nas ruas Dionísio da Silva e Otávio Mazieiro, ao lado do número 62. Veja aí nas imagens, na rua Dionísio, o mato chega até cobrir o poste. Veja aí, ó, o poste de energia elétrica. A população já pediu pra prefeitura, mas até agora nada, viu? Cobras estão aparecendo nas residências e a preocupação maior é com crianças. É na rua Otávio Mazieiro, tem ali um terreno particular. População, né, os moradores também pedem providências por parte do proprietário pra que seja feita a limpeza. Então tá aí, prestação de serviço aqui no Jornal da TV SB Notícias. O promotor de justiça aqui de Santa Bárbara do Oeste, o senhor Luiz Fernando Garcia, ele assinou uma ação que determinou que uma mulher grávida de sete meses que é usuária de drogas, é, possa ficar internada. Ela não queria, mas a justiça determinou e principalmente pela segurança da criança, né, que a mulher de dezenove anos está esperando. O pedido partiu do Ministério Público através da promotoria, da promotoria da infância e juventude por conta do vício dela, né, da jovem ao craque. No ano passado, só pra você ter ideia no ano passado, essa mesma jovem perdeu um bebê. Bom, a gente continua aqui, claro, você que tem aí a sua reclamação no seu bairro, na sua rua, o nosso WhatsApp pra você participar, interagir junto conosco e veja só o que ocorreu neste final de semana. Foi um final de semana de muita alegria, descontração, uma tradição que se repete há quinze anos aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é essa aqui, ó. Veja aí, né, o famoso pau de sebo, a malhação de Judas. Foi no sábado no bairro Siqueira Campos, em Santa Bárbara do Oeste, reuniu aí crianças, né, com brincadeiras, prêmios. Este ano, os organizadores encurtaram até o pau de sebo e como prêmio teve bicicleta e muito dinheiro. Lembro quando eu era criança, né, e na minha infância a gente tentava subir no pau de sebo, mas eu não era muito bom nisso não, viu? É isso aí. Vamos lá com informações do esporte agora aqui no Jornal da TV SB Notícias. Segunda-feira é dia de trazer notícias para você da área esportiva. Chegando aqui nos estúdios, o meu amigo professor Laércio Ramos. Seja bem-vindo, Laércio. Grande abraço, Nilson. Com você agora as informações do esporte aqui no Jornal da TV SB Notícias. Grande abraço, Nilson. Campeonato Paulista da Série B. O estádio desce o Vita ontem pela manhã, às dez da manhã. O jogo começou mais de trinta minutos de atraso porque faltava o desfibrilador na ambulância e aí não pode começar o jogo sem esse equipamento tão necessário. Mas quando a bola rolou, o Rio Branco fez bonito. Venceu por dois a zero. Vamos aos gols. Logo aos vinte e seis minutos, uma bola esticada por Leandro Guizzi e pênalti em cima de Thiago. Rafael Cursino, sem tomar muita distância, bateu de pé direito com categoria. Bola no canto, goleiro no outro. Um a zero o Rio Branco. O segundo gol de Rafael Cursino no campeonato. No segundo tempo, aos dezessete minutos, um belo lançamento do zagueiro Wellerson para o lateral Patrick, que cruzou no segundo pau. Davi escorou de cabeça e o bom Thiago encheu o pé direito. Um golaço. Tigre, dois a zero. E o Rio Branco, como eu disse, venceu e convenceu. Jogou apenas duas partidas no grupo três e só com dois jogos já assume a liderança. Essa foi a terceira rodada. Na próxima semana, no estádio Décio Vita, domingo, às dez da manhã, o Rio Branco recebe a equipe do Brasilis. E o Jaguariúna vai receber também na sua cidade, às dez da manhã, no domingo, União Agrícola Barbarense Futebol Clube. É o que tínhamos no esporte do Rio Branco, do Campeonato Paulista, da Série B, meu amigo Nilson Araújo. Grande, professor! Valeu, professor! Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da TV SB Notícias, que volta amanhã em mais uma edição. Está gostando aí da participação? Está legal? Está bom, está bom. Parabéns, Jornal. Está muito bom. Outras informações você tem no portal SB Notícias e também pela Rádio Brasil, no AM 690. Uma ótima semana a todos, a você que nos acompanhou no portal também, aí no nosso portal SB Notícias. Obrigado pelo carinho. Tchau, pessoal! E até amanhã! Tchau, professor! Um belo de abraço! E aí E aí